A Rua, aqui é Selene Diekat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Aguia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje estou fazendo mais um vídeo, um vídeo extra, um vídeo especial para poder agradecer a cada um de vocês pela marca de 500 inscritos aqui no canal. Às vezes eu desanimo, penso, não vou mais fazer, não vou mais tocar o projeto, vou tocar outras coisas que eu tenho de prioridade e tal, mas aí eu vejo uns comentários tão bacanas que acabam mudando de ideia, vocês são muito especiais, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e já que a gente alcançou essa marca, é um novo começo para o canal, vamos colocar dessa forma, que é uma marca interessante, é uma marca que eu achei muito difícil porque eu já tenho tempo com o canal, já tenho quase 200 vídeos aqui e não foi fácil alcançar essa marca, então eu considero como uma nova primavera e comemorando, a gente vai ter, vamos trabalhar a primavera e eu decidi conversar com vocês um pouquinho a respeito do coelho, para ficar essa reflexão aqui, o coelho ele é um animal de Eostre, a deusa da primavera, ela é uma deusa que é celebrada pelos povos germânicos, pelos anglo-saxãos, e o que que acontece? Eostre, ela traz a primavera, o animal simbola é o coelho, aí tem aquele simbolismo do ovo, que o cristianismo acabou absorvendo também, como a renovação, eles falam na ressurreição do Cristo e a gente vai falar na, nós somos pagãos, falamos sobre a renovação que a natureza traz com a primavera, a juventude da deusa e do Deus, para trazer o frescor e daqui a pouco a nova vida em Beltane. Então, eu estou com uma história aqui sobre o coelho, para ler para vocês, meu livro está um pouquinho velho, não repara, o Cartas Xamânicas, da James Sams, que tem o oráculo junto aqui também, enfim, eu vou ler a história do coelho aqui, para ficar a reflexão sobre a primavera, para a gente trabalhar o que de melhor a primavera pode trazer para cada um de nós. Eu vou deixar aqui no card, tem uma série sobre as lunações da roda medicinal xamânica, eu vou deixar aqui no card a primeira lua da primavera, tá legal? Para vocês poderem dar uma olhadinha depois também. Então, vamos ler a história do coelho. Há muito, muito tempo, o coelho era um guerreiro forte e destemido, cuja melhor amiga era uma bruxa chamada Olho Andante. Os dois eram verdadeiramente inseparáveis e passavam longas horas juntos, perdidos em conversas infindáveis sobre os mais diversos assuntos. Um dia, Olho Andante e o coelho caminhavam por uma estrada e, em determinado momento, pararam um pouco para descansar. O coelho disse então, estou com sede. Olho Andante pegou uma folha no chão, soprou sobre ela e transformou num cântaro cheio de água. Água refrescante, água fresca e o coelho, então, matou a própria sede. Não falou nada. Andaram mais um pouco. Então, o coelho, estou com fome. Aí, Olho Andante pegou uma pedra na beira da estrada e transformou num nabo. Eu já estou até meio perdida aqui do livro que eu estou contando a história, mas, enfim. O coelho comeu um nabo e também, ó, nada. Não agradeceu. Nada. Seguiram. Então, andando mais um pouco, o coelho, ele caiu. Até deixa eu perder aqui para ver se eu não perdi a história, né? É, o coelho caiu. Eles estavam numa montanha, subiu numa montanha mais alta. O coelho caiu. Aí, Olho Andante foi lá com a magia dela. Ela trabalhou regenerando os ossos do coelho. Ele estava todo estropeado e ela curou o coelho com a magia. O coelho, mais uma vez, ó, calado. Aí, alguns dias mais tarde, cada um tomou o seu rumo, né? Olho Andante ficou procurando pelo coelho. Ela era amiga dele. Queria rever o amigo e cansou. Não vou mais procurar o coelho. Então, ela topou por acaso com o coelho no caminho. E o que o coelho fez? Adivinha? Olho Andante virou para ele e falou. Coelho, você está me evitando? Você está se escondendo de mim? E a resposta do coelho foi a seguinte. Sim, respondeu o coelho assustado. Estou fugindo de você porque eu tenho medo da magia. Me deixa em paz. Olho Andante ficou triste, né? Saiu com o olho marejão. Falou, tá bem, né? Vou seguir minha vida. Você segue a tua. Eu podia te destruir, mas eu só vou te amaldiçoar. Vou fazer com que você e todos os seus descendentes tenham muito medo. Eu vou ler aqui como é que está o trecho aqui direitinho. Ela, eu usei meus poderes mágicos para matar sua sede, saciar sua fome, salvar sua vida. E agora você vira as costas e recusa a minha amizade. Aí o coelho responde. Não quero ter mais nada a ver com você ou com seus poderes mágicos. Espero nunca vê-la de novo. Olha que ingrato. Safadinho, né? Aí, Olho Andante falou, né? Nós já fomos grandes amigos e é somente em nome da nossa antiga amizade que eu não vou te destruir. Apesar de poder, ó, fazer rapidinho. Mas eu vou te amaldiçoar e a todos os seus descendentes, fazendo com que vocês fiquem permanentemente chamando seus medos. De agora em diante, serão parte inseparável da sua personalidade. Aí, por isso que o coelho é considerado o invocador de medos. A gente pode perceber, quando a gente vê um coelhinho, o coelhinho já dá um jeitinho de se esconder, né? A gente até fica encantado. Ai, que bonitinho e tal. Mas o coelho não quer saber da gente. Ele tem medo. Então, o coelho é aquele que fica chamando o medo. Ele fica aproximando aquela coisa do medo para a vida dele, né? Tá com medo da doença. Fica, sai doença, sai doença. Sai doença. É, como exemplo aqui o livro fala, né? Águia, fica longe de mim. Aí, a águia não viu. Tá lá no alto. Aí, o coelho repete. Águia, é... Como é que tá aqui? Pera aí. Fica longe de mim. Tô com tanto medo de você. Aí, ele fala mais alto, mais alto, mais alto. Até que a águia ouve ela. Opa, jantar. Aí, ela vai lá e, ó. Come o coelho. E assim é com o lobo, com o coiote, com o lince, com a cobra, com todos os predadores. Quanto mais o coelho grita, os medos, mais eles se aproximam. A primavera, ela pede pra gente coragem. Tá? Eu tô reassumindo a minha coragem e vou continuar tocando o canal. Mesmo com a história toda que eu tava pensando em desfazer. Mas, enfim, vou continuar tocando o canal. E convido vocês também a repensarem os seus medos. A encararem os seus desafios. A gente tá falando da primavera. O totem da primavera é a águia dourada. Olha só. É o abum que tá lá do alto, iluminando a nossa mente. A conexão dela com o sol e com o elemento ar. Ela vem iluminar a nossa mente pra gente poder renovar os nossos projetos, né? E sem se deixar ofuscar pelo ego. Porque a águia, ela tem uma retina na frente dos olhos e o sol não queima. Ela pode olhar diretamente pro sol. E o totem dessa primeira alunação da roda medicinal é o falcão vermelho. Que também vem estimular, vem dar aquela alfinetada na nossa coragem. Tá legal? Então, aqui eu me despeço de vocês mais uma vez agradecendo. E convido vocês que assistiram até agora e não curtiram o canal, ainda não se inscreveram no canal. Pra se inscrever e ativar o sininho. Pra poder receber as notificações. Compartilha esse vídeo pra aquela pessoa medrosa que você quer que... Você tá querendo que não seja devorada pelo predador mais próximo. Do medo mais próximo. Deixe o seu like, seu comentário. E vejo vocês no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigada. Mitakuya oyasin. Eu honro todas as nossas relações. Até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança do 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 Criança do